Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 11 de dezembro e nós seguimos juntos aqui no nosso Diário Espiritual da Fé com o livro Imitação de Cristo e hoje nós vamos ler o segundo parágrafo do capítulo 42 deste livro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mas quem a si mesmo se atribui algum bem impede que a graça venha a sua alma porque a graça do Espírito Santo sempre busca o coração humilde. Se tu souberas perfeitamente aniquilar e desprender de todo o amor criado, então viria a ti com a abundância de minhas graças. Quando olhas para as criaturas, perdes a contemplação do Criador. Aprende a vencer-te em tudo por teu Criador e então poderás chegar ao conhecimento divino. Qualquer coisa, por pequena que seja, se a amas e aprecias desordenadamente, mancha a alma e te separa do sumo bem. Então olha só, aí ele está dizendo para a gente aprender a colocar Deus no centro. A gente pode até apreciar as criaturas que Deus realiza, as coisas que Deus faz. A gente pode até amar, ter amizade, ter amor pelas pessoas. Mas não a ponto disso ser maior do que o nosso amor a Deus. Então olha, quando olhas para as criaturas, perdes a contemplação do Criador. Eu posso me apaixonar por uma pessoa maravilhosamente, mas eu tenho que pensar, quem que criou essa pessoa, que eu estou apaixonada por ela? Essa pessoa, quem criou foi Deus, então é nele que eu tenho que me apegar. Ele é o Criador dessa pessoa. Ele é o meu Criador. Ele é o Criador de tudo. Então para Ele o nosso maior bem. Para Ele o nosso coração inteiro. A gente pode se afeiçoar, mas não a ponto de colocar como sentido último aquele amor ou aquela amizade por alguém. O amor verdadeiro e pleno do nosso coração e todas as potências de todo o amor que a gente carrega dentro de nós tem que ser para Deus. E aí sim, esse amor vai se refletir no meu cônjuge, nos meus filhos, nos meus pais, nos meus irmãos, nas pessoas que eu amo. Mas o meu amor tem que ser completo para Deus. Ele é o autor de tudo. Ele é o Criador de todas essas pessoas que eu citei aqui. Ele é o Criador do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais, do meu irmão, das pessoas que são meus amigos. Então se eu tenho que devotar amor a essas pessoas, muito mais ainda a Deus. Ele tem que ser o centro. Lembra do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que eu possa colocar todo o meu amor em Deus. Primeiro lugar é Ele. E depois sim, transbordando esse amor para as outras pessoas que eu carrego também no meu coração. Nós terminamos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou deste vídeo, e se você gosta aqui do nosso canal, dos nossos conteúdos, ajude. Deixe o seu like para ajudar o vídeo a ser recomendado. Compartilhe para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E se inscreva aqui, se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. E se inscreva no canal.